Olá, seguimores maravilindos! Estou aqui fazendo a marmita dos nossos irmãos, das crianças e das famílias carentes da comunidade. Gente, hoje eu vou fazer uma sopa de feijão com bacon. Uma delícia, gente! Uma delícia! Já está aqui todas as coisas já antecipadas, já cozinhei o feijão e vai ficar uma delícia. Obrigada a cada um de vocês que me ajuda nessa jornada de amor ao próximo. Hoje eu irei levar 100 marmitas para os necessitados, gente, incluindo moradores em situação de rua, criancinhas carentes e famílias carentes da comunidade, gente. Juntos somos mais fortes. O pouco com Deus se torna muito. Um beijo no coração de cada um dos meus seguimores, que me ajuda. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com Deus! Olá, meus seguimores maravilindos! Hoje eu vim ensinar você a fazer uma sopa de feijão com bacon. Uma delícia, gente! Vou ensinar para vocês passo a passo os ingredientes que eu vou usar e essa sopa fica, ó, deliciosa! Tem bastante like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações. Vamos juntos fazer esse canal crescer! Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos lá, gente, ó! Já está aqui todos os ingredientes. Cebolinha picada, bacon, pimentão, cebola, salsa, orégano. Aqui é o temperinho chassê, tá? Fica a critério. Alho, cebola e sal, gente. Aqui está os macarrão. Vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer a sopa de macarrão com feijão. Bora lá? A cebola já está aqui fritando. Vamos colocar um pouquinho de óleo. E vamos deixar, gente, ela bem douradinha. Já pode colocar o bacon para ficar junto com a cebola, tá bom, gente? Cebola. Coloca a cebola para fritar junto com o bacon. Um pouquinho só de óleo, tá, gente? Para não ficar aquela sopa oleosa. Vamos deixar ficar bem douradinho. Bem fritinho o bacon. Quando a cebola estiver assim, gente, ó, transparente, estão vendo, ó? Você vai colocar o pimentão para poder fritar junto com o bacon e a cebola, tá bom? Vamos lá. Aqui tem pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho, gente. Depois de colocar o bacon, a cebola e o pimentão, você vai colocar uma colher de alho, tá, gente? Para fritar junto com esses ingredientes. Com o pimentão, com a cebola e com o bacon. Gente, o cheiro já está delicioso. O cheiro já está tomando conta na casa, não tá, Bí? Sim. Hum, que cheirinho delicioso, gente. Agora vamos deixar fritar, fritando esses ingredientes. Até o bacon ficar bem douradinho. Aqui estiver completamente refogado, gente. Olha aí, ó, bem refogadinho. Que cheiro delicioso, gente. Aí você vai colocar água. Coloca água. Como eu vou fazer aqui um panelão, gente, então eu vou colocar duas jarras de água, tá bom? Enquanto estiver assim agora na água, você vai tampar a panela e você vai agora triturar o feijão no liquidificador. Gente, vai bater o feijão no liquidificador. Bora lá? Com o feijão já cozido, você vai agora bater esse feijão, gente, no liquidificador. Essa sopa de feijão com bacon fica uma delícia, gente. Pronto, agora já está batido. E eu vou virar lá na sopa, gente. Bora lá. Vamos bater mais um, que eu vou colocar duas jarras cheias de feijão, tá bom? Se ela começar a ferver, você vai acrescentar. Sal a gosto. Vai acrescentar também um pouquinho de orégano. Um pouquinho de salsa desidratada. E um pouquinho, gente, daquele chá chezinho de tempero, tá? Aí fica a preferência de cada um. Vamos mexer e vamos deixar... Vamos esperar abrir fervura, tá bom? Já abriu fervura a nossa sopa. Agora vamos abaixar o fogo. E vamos acrescentar agora, gente, o macarrão. Agora vamos esperar o nosso macarrão cozinhar. Está quase pronta a nossa sopa de feijão com bacon. Uma delícia. Pronta a nossa sopa de feijão com bacon. Gente, olha que delícia essa sopa, gente. Já está prontinha. Agora só falta o toque final, gente. Uma delícia. Dê bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações, gente. Essa sopa é uma delícia. Feita com muito, muito amor, gente. Para levar para os moradores de rua e as pessoas carentes da comunidade. Gente, uma delícia essa sopa. Vamos fazer esse canal crescer, gente. Porque juntos somos mais fortes. E através desse canal iremos ajudar mais e mais pessoas. Terminei. Terminei, terminei, terminei. Terminei, terminei, terminei. A comida dos nossos irmãos moradores de rua.